Lequinho Campo Trocou o love certo pelo duvidoso Agora eu quero ver você provar o contrário Além de frente eu recebi um áudio Quando eu senti minha falta Abraça a rapariga que tu me trocou Foi um deles e do seu pai perdoa o amor Posso até perdoar mas eu não volto Quando eu senti minha falta Abraça a rapariga que tu me trocou Foi um deles e do seu pai perdoa o amor Posso até perdoar mas eu não volto Me perdoa o amor Não é nada disso que tu tá pensando Esse papo aí que tá rolando Não condiz com a realidade Isso não é verdade Mentiroso Trocou o love certo pelo duvidoso Agora eu quero ver você provar o contrário Além de frente eu recebi um áudio Bebê, ela acabou de sair Quando eu senti minha falta Abraça a rapariga que tu me trocou Foi um deles e do seu pai perdoa o amor Posso até perdoar mas eu não volto Quando eu senti minha falta Abraça a rapariga que tu me trocou Foi um deles e do seu pai perdoa o amor Posso até perdoar mas eu não volto Quando eu senti minha falta Abraça a rapariga que tu me trocou Foi um deles e do seu pai perdoa o amor Posso até perdoar mas eu não volto Quando eu senti minha falta Abraça a rapariga que tu me trocou Foi um deles e do seu pai perdoa o amor Posso até perdoar mas eu não volto Me perdoa o amor Caiara Andresa Dias da manhã me cantaria e toca O susto que eu levei quando eu abri a porta Ela me olhava com as mãos tremendo Levosa me pediu perdão pelo constrangimento Sei que eu não deveria vir aqui Mas a insegurança vai me consumir Desculpa eu ainda não me apresentei Prazer em seu lado Eu sei entender nada Mandei ela entrar Sentei e esperei Ela termina de falar Preciso que você faça um grande favor Pra mim que ligue pra ele Não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu Pede outra chance Diz que se arrependeu Põe no viva voz Deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele Antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Negando que sente minha falta É que me falta É que me bateu saudade Eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente reatar Meu coração gelou por os minutos Mais tensos que eu já vivi Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Tô negando que sente minha falta É que me bateu saudade Eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente reatar Meu coração gelou por os minutos Mais tensos que eu já vivi Menos de segundos Vi o mundo dela cair Quando ele disse assim pra mim TCHCDM Sempre mandando pra elas Sempre mandando pra elas TCHCDM VITÓRIA LIMA TCHCDM O mal se acabou Isso já não dá mais pra mim Como sempre Me vacinou você só me fez infeliz Eu sei que infeliz contigo Eu não vou ser feliz Eu sei que infeliz contigo Eu não vou ser feliz TCHCDM Mais uma da RM Estúdio TCHCDM VITÓRIA LIMA VITÓRIA LIMA VITÓRIA LIMA Eu não vou ser feliz Eu sei que infeliz contigo Eu não vou ser feliz Hey! Eu vou ser feliz TCHCDM 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 Para seventeen O pai do menino chegou bebê É o Elvis minha vida Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo não, bê Tô nem aí pra boler, tô nem aí pra boler Só tô querendo você Eu tô querendo você Tô precisando de tempo não, bê Tô nem aí pra boler, tô nem aí pra boler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Pra tocar no paridão É o Elvis B.J. Fati É o gordinho do peso Vem comigo, vem Vem com o Elvis Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo não, bê Tô nem aí pra boler, tô nem aí pra boler Só tô querendo você Eu tô querendo você Tô precisando de tempo não, bê Tô nem aí pra boler, tô nem aí pra boler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Pra tocar no paridão É o Elvis, minha vida Alô, João Gomes Vem comigo, vem Vem com o Elvis Sentimentos A culpa foi minha em te esquecer A culpa foi minha em te esquecer Eu preciso tanto nega te falar Que falta me faz eu longe de você A culpa foi sua em distância Agora tá vendo que vai me perder E mesmo assim eu vou te escutar Eu preciso ouvir o que tem pra dizer Mantenho o porteiro Mantenho o porteiro e te entregar A nossa história A nossa história Vamos recomeçar Vou dar uma chance pra tu me provar Que você é a única Será que você é a única Sentimentos Sentimentos Sedúce-te Mantenho o porteiro e te entregar Mantenho o porteiro e te entregar O meu endereço dentro de um buquê Me liga mais tarde, eu preparei um jantar Vamos conversar, preciso te dizer Que eu errei com você Que eu errei com você Que eu errei com você Te machuquei sem querer Mas foi minha culpa Foi sua culpa O pago me escutar A nossa história Vamos recomeçar Vou dar uma chance pra tu me provar Que você é a única Que você é a única Que eu errei com você Te machuquei sem querer Foi minha culpa Foi sua culpa Por favor, desculpa A nossa história Vamos recomeçar Vou dar uma chance pra tu me provar Que você é a única Que você é a única Que eu errei com você Tasha Sinto que não dá mais pra viver assim Se é pra sofrer é melhor dar um fim Juro fiz tudo por nossa relação Você mesmo quis essa separação Sei que você merece todo valor Mas eu não aguento viver só de dor Você mesmo quis essa situação Escutei só a voz do meu coração Achei melhor seguir meu rumo Achei melhor buscar outro caminho Preciso de mais atenção E de alguém que me dê bastante carinho Não quero um lance escondido não Eu quero o teu amasse Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Eu quero ter alguém pra ser a minha flor Eu quero ser feliz pra ser o meu amor Pra te eu vou falar Que tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Que não é bom, viver na dor é ruim Não posso viver enganando um amor, pra mim tudo acabou Sinto que não dá mais pra viver assim, se é pra sofrer é melhor dar um fim Juro fiz tudo por nossa relação, você mesmo quis essa separação Sei que você merece todo o valor, mas eu não aguento viver só de dor Você mesmo quis essa situação, escutei só a voz do meu coração Achei melhor seguir meu rumo, achei melhor buscar outro caminho Preciso de mais atenção e de alguém que me dê bastante carinho Não quero um lance escondido não, eu quero ter o amor, eu quero ter calor Eu quero ter alguém pra ter a minha flor, eu quero ser feliz prazer, valeu ou bom? Pra ti eu vou falar, que tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Que não é bom viver, minha dor é ruim, não posso viver enganando um amor Não quero um lance escondido não, eu quero ter o amor, eu quero ter calor Eu quero ter alguém pra ter a minha flor, eu quero ser feliz prazer, valeu ou bom? Pra ti eu vou falar, que tudo que eu fiz foi pra te ver feliz Que não é bom viver, minha dor é ruim, não posso viver enganando um amor Pra mim tudo acabou Vitória e me se japa Tô precisando de você amor Tô precisando dos carinhos teus Eu não aguento tanta solidão Tô precisando abraçar você Não aguento só mais segundos se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio, espaço, nós vamos viver Eu preciso sentir o teu cheiro, eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando todo aquele corpo que o dia foi meu Eu sonhei assim, eu tô abertivo, amor E é ruim, não tive mais aqui Foi tão difícil, nossa separação Não superei, não superei E nem te esqueci Todo o meu corpo ainda ama você Mas saiba bem, já tem outro alguém Eu te amei, eu te amei, eu te amei demais Que pena tudo ter de novo Volta, vem e traz a paz Mas não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra você voltar? Você voltar Vitória, início de abraço Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo Eu nem os passos vou viver Eu preciso sentir o teu cheiro Eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando Todo aquele corpo que o dia foi meu Eu sonhei assim Eu também tive amor e é ruim Não tive mais aqui Foi tão difícil Nossa separação não superei E nem de esqueci Todo meu corpo Ainda ama você Mas saiba bem Já tem outro alguém Eu te amei demais De pena tudo terminou Volta, vem e traz A paz Não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra você voltar? Você voltar Amanda, amor Bequinha, campo Coisa de pele Beijo na boca Fazendo loucura Tirando a roupa No meio da rua Sem terror e nem lugar Eu sei que pro mundo Isso é pecado Eu tenho mulher E você namorado Mas acontece que o tesão Manda na gente Me diz Quem nunca traiu por atração? Quem nunca dividiu pra dois um coração? Quem nunca viveu um relacionamento a três? Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu ficante Você aceita o seu lugar de amante Assim a gente vai vivendo esse amor fora da lei De segredo e perigoso Esse nosso amor bandido é tão gostoso Todo mundo já viveu e já passou por isso Que não se aventurou fora do compromisso Se entregou fora de casa Sem querer pulou a cerca E não conseguiu voltar Nosso caso é desse jeito Mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida é o que completa a gente Vou dizer que isso é errado Ter amante ou namorado Só que hoje é tão comum Que não somos apenas mais um Amante ou namorado Amanda Lumi Bequinho Campos Zé do CD O Moral de Caruaru Quem nunca traiu por atração? Quem nunca dividiu pra dois um coração? Quem nunca viveu um relacionamento a três? Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu picante Você aceita o seu lugar de amante Assim a gente vai vivendo esse amor fora da lei Cheio de segredo e perigoso Esse nosso amor bandido é tão gostoso Todo mundo já viveu e já passou por isso Que não se aventurou fora do compromisso Se entregou fora de casa Sem querer pulou a cerca E não conseguiu voltar Nosso caso é desse jeito Mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida é o que completa a gente Vou dizer que isso é errado Ter amante ou namorado Só que hoje é tão comum Que não somos apenas mais um Vão dizer que isso é errado Ter amante ou namorado Só que hoje é tão comum Que não somos apenas mais um Calcinha de renda Com minha camisa de time Mantendo a postura Esse é meu fetiche A luz da lua Ninguém me segura Meu corpo colado Juntinho ao seu Que tremenda loucura Me derreto inteiro E pensar em nós dois E você Toda nua Toda nua Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Leque e o campo Leque e o campo E o sonho DJ forte Ou o cordinho do peso Calcinha de renda Minha camisa de time Mantendo a postura Esse é meu fetiche A luz da lua Ninguém me segura Meu corpo colado Juntinho ao seu Que tremenda loucura Me derreto inteiro E pensar em nós dois E você Toda nua Toda nua Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando Marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando E marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Nós dois contra o mundo Fazendo história Os corpos suando E marcando a memória Ai que delícia Quero toda hora Nossa foda é foda Vitória Lima A falência Fala vai não demora Me diz logo agora O que está acontecendo Cê tá diferente Sem rolação Conta pra mim Se tem alguém aí Afastando a gente Me diz onde tá o problema Fala logo sem cena Não precisa ter pena Não precisa ter pena de mim É outro Tô me entregando Outro Eu não vou mais mentir Eu vou admitir Eu gosto dele Vou ficar com ele É outro Tô me entregando Outro Eu não vou mais mentir Eu vou admitir Eu gosto dele Vou ficar com ele Vou ficar com ele Vitória Lima A falência Fala vai não demora Me diz logo agora O que está acontecendo Cê tá diferente Sem rolação Conta pra mim Se tem alguém aí Afastando a gente Me diz onde tá o problema Fala logo sem cena Não precisa ter pena de mim É outro Tô me entregando Outro Eu não vou mais mentir Eu vou admitir Eu gosto dele Vou ficar com ele É outro Tô me entregando Outro Eu não vou mais mentir Eu vou admitir Eu gosto dele Vou ficar com ele Vou ficar com ele Vitória Lima Quanto vale o teu silêncio Será que custa a sua felicidade Só queria ouvir de você Eu te amo de verdade Mas como esperar a verdade De quem só mentiu Buscar felicidades em que me traiu Buscar palavras lindas em que me iludiu Seu sentimento Seu sentimento você sabe Ele tá sendo covarde Em que mais temor Em que mais temor Você só causou dor Você só causou dor Seu sentimento você sabe Seu sentimento você sabe Ele tá sendo covarde Em que mais temor Você só causou dor DJ Flávio DJ Flávio Ou Gordinho do Peso Amor Não faz assim Pode confiar em mim Pode confiar em mim Eu mudei Eu mudei E não vou mais te machucar Eu cansei De sair daqui Tô gostando mais de mim Não dá mais Não dá mais Pra gente continuar Tu só brincou Com todo o amor Com tudo que eu te dei Com tudo que eu te dei Quem nunca errou Quem nunca errou Não consigo aceitar que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Brincou Demais Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Não vou Não vou Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Baby volta pra mim Baby volta pra mim Não vou Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Quem nunca errou Quem nunca errou Quem nunca errou Não consigo aceitar que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Não diz que acabou Brincou Brincou Demais Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Meio de volta pra mim Meu amor Não vai Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Não vou Baby volta pra mim Não vou Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Baby volta pra mim Baby volta pra mim Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Volta pra mim Baby volta pra mim Tu não valorizou E baby eu não te quero mais Amor Amor E as princesinhas Hoje olhando nossas fotos Lembrei momentos que passei junto a você Pensei que tinha te esquecido Mas foi só eu te ver Pra saudade bater Aí eu descobri que ainda gosto de você Por mais que eu tente me enganar Por mais que eu tente me enganar Eu não consigo tudo lembrar você Então eu te liguei Pra saber Como vai você Eu tô bem Bem melhor do que ontem Quando chorei por você Mas passou E hoje com outro amor Te esqueci Eu aprendi Eu aprendi Que nenhuma mulher E hoje com outro amor PJ forte O gordinho do peso Hoje olhando nossas fotos Lembrei momentos que passei junto a você Pensei que tinha te esquecido Mas foi só eu te ver Pra saudade bater Aí eu descobri que ainda gosto de você Por mais que eu tente me enganar Eu não consigo tudo lembrar você Então eu te liguei Pra saber Como vai você Eu tô bem Bem melhor do que ontem Quando chorei por você Mas passou E hoje com outro amor Te esqueci E você Eu aprendi Que nenhuma mulher Vai me fazer feliz Igual a você Não fale assim Já passamos Por isso Procure outra Tente me esquecer Eu aprendi Que nenhuma mulher Vai me fazer feliz Igual a você Não fale assim Já passamos Por isso Procure outra Tente me esquecer O que vou fazer Sem o seu amor Entenda de uma vez Que acabou Entenda de uma vez Que acabou Eu tentei acreditar No amor de verdade No amor de verdade No amor de verdade No amor de verdade Mas nem sei se existe Eu acho que acabou Eu acho que acabou Eu sei que ninguém Eu sei que ninguém É mais esse tipo Mas esse tipo de amor Essa droga de amor Eu tentei me entregar Sem ser pela metade Mas esse sentimento em mim Eu acho que acabou Agora acabou Não posso mais Dar meu coração Pra ninguém machucar de novo Eu sei que ninguém vai dar outro Eu não posso mais Dar meu coração Pra ninguém machucar de novo Eu sei que ninguém Eu sei que ninguém vai dar outro Eu sei que ninguém vai dar outro Eu sei que ninguém vai dar tudo Eu sei que ninguém vai dar três Eu sei que ninguém vai dar tudo Já me acostumei, quero viver sem você Eu só faço chorar, estou quase morrendo A dor que estou sentindo faz quase enlouquecer Penso em baratina, quando só imagino Que talvez pode ter outro alguém no meu lugar Você brincou de amor, as noites que passei Chorando em meu quarto, agora tu vai passar Cansava de ligar, agora tu quem liga Mas tem outro fazendo amor no teu lugar Meu amor, não vai na cabeça dos outros De amor, quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Eu só faço chorar, estou quase morrendo A dor que estou sentindo faz quase enlouquecer Penso em baratina, quando só imagino Que talvez pode ter outro alguém no meu lugar Você brincou de amor, as noites que passei Chorando em meu quarto, agora tu vai passar Cansava de ligar, agora tu quem liga Mas tem outro fazendo amor no teu lugar Meu amor, não vai na cabeça dos outros De amor, e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Meu amor, não vai na cabeça dos outros Te amo e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você É uma liberta Vitória linda Tá doendo aqui dentro A solidão não passa de uma hora pra outra Tá, tá de boa Foi você que quis assim Você que procurou Jurou o seu amor E meu coração desprezou Acabou Me dá uma chance Eu não vou dar Me perdoa, amor Não vou perdoar Você jogou fora O amor que eu te dei Que faz uma, faz duas e também faz três Me dá uma chance Eu não vou dar Me perdoa, amor Não vou perdoar Você jogou fora O amor que eu te dei Que faz uma, faz duas e também faz três A minha cama sente muita falta tua E o meu corpo a falta do teu calor Eu só te peço Eu só te peço uma chance Me perdoa, amor Me perdoa, amor Me dá uma chance Eu não vou dar Me perdoa, amor Não vou perdoar Você jogou fora O amor que eu te dei Que faz uma, faz duas e também faz três Foi você que quis assim Você que procurou Jurou o seu amor E meu coração desprezou Acabou Me dá uma chance Eu não vou dar Me perdoa, amor Não vou perdoar Você jogou fora O amor que eu te dei Que faz uma, faz duas e também faz três Me dá uma chance Eu não vou dar Me perdoa, amor Não vou perdoa, amor Não vou perdoa, amor Não vou perdoa, amor Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei Que faz uma, faz duas e também faz três Não vou perdoa, amor Não vou perdoa, amor Não vou perdoa, amor Você jogou fora O amor que eu te dei Que faz uma, faz duas e também faz três E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que exerce uma lei pra que machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que exerce uma lei pra que machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Tuba na voz Tuba na voz É o chapô Amor Dificilmente entra na minha mente Essa instância que está separando a gente Quando acordo e não te vejo do meu lado Eu me sinto sozinho sim É complicado Conforme fosse precisar Não vou desistir Sei que as coisas vão melhorar Eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem dúvidas que é amor Tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia Sem você é meu Fico imaginando a nossa família Confia em mim Pra chegar o nosso dia aí Eu te amo meu amor E por favor Não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor E por favor Não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor E por favor Não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor Eu te amo meu amor Eu te amo meu amor É complicado Conforme fosse precisar Não vou desistir Sei que as coisas vão melhorar Eu vou persistir Sempre vou correr com você minha princesa Sem dúvidas que é amor Tenho certeza Que o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu Você é a luz do meu dia Sem você é meu Fico imaginando a nossa família Confia em mim Pra chegar o nosso dia aí Eu te amo meu amor Eu te amo meu amor E por favor Não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor E por favor Não desista de mim Vou te dar muito orgulho Eu te amo meu amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fala pra mim, eu não mereço toda essa dor. Não faz assim, não me deixe aqui. No frio da solidão. Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar. E as lágrimas que você vê caindo, vão secar. Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar. E as lágrimas que você vê caindo, vão secar. De amor, de amor, de amor. Vem cura essa dor. De amor, de amor. Rafaela Santos. DJ Fadi, ou o gordinho do peso. Fala pra mim, eu não mereço toda essa dor. Não faz assim, não me deixe aqui. Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar. E as lágrimas que você vê caindo, vão secar. De amor, de amor, de amor. De amor, de amor. De amor, de amor. Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar. E as lágrimas que você vê caindo, vão secar. Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar. E as lágrimas que você vê caindo, vão secar. De amor, de amor, de amor. Vem cura essa dor. De amor, de amor. De amor, de amor, de amor. Uma semana sem você, parece um castigo. Não te ter aqui comigo, tô quase perdendo o juízo. De amor, de amor. Os dias passam e você não vem. Esperando a mensagem que nunca vem. Será só eu que sinto falta? Ou a saudade errou o endereço da sua casa? Tá difícil demais eu ter você aqui pra me amar. Que amor é esse? Que não sente falta? Que amor é esse? Que só me maltrata? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu vou esquecer. Que amor é esse? Que me faz sofrer? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu só faço esperar pra me fazer sofrer? Vitória, meu irmão. Uma semana sem você, parece um castigo. Não te ter aqui comigo, tô quase perdendo o juízo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, que só me maltrata Que amor é esse, que amor é esse Que amor é esse, eu vou esquecer Que amor é esse, que me faz sofrer Que amor é esse, que amor é esse Que eu só faço esperar pra me fazer sofrer Vitória Lima DJ Fight, o gordinho do peso Deu errado, eu sei, dá só de lembrar O tanto que te fiz sofrer Mas foi necessário pra eu aprender A vida é assim, nem tudo são flores Eu aprendi com a solidão Não vou fazer de trouxa o teu coração E lá vem você, dizendo que tá com saudade Me ligando tarde, querendo me ver Que não tá aguentando, tá até chorando Olha pra você E aquele espaço que eu deixei na cama Ninguém conseguiu ocupar E aquela escova que eu esqueci Até hoje cê tá pra jogar E na noite fria um café quentinho Quem vai preparar E pra piorar Cê já tem a certeza que eu não vou voltar Voltar Eu também tenho a certeza que eu não vou voltar Vou voltar Voltar Cê já tem a certeza que eu não vou voltar E lá vem você Dizendo que tá com saudade Me ligando tarde, querendo me ver Que não tá aguentando, tá até chorando Olha pra você E aquele espaço que eu deixei na cama Ninguém conseguiu ocupar E aquela escova que eu esqueci E até hoje cê tá pra jogar E na noite fria um café quentinho Quem vai preparar? E pra piorar Cê já tem a certeza que eu não vou voltar Ah, voltar E aquele espaço que eu deixei na cama Ninguém conseguiu ocupar E aquela escova que eu esqueci Até hoje cê tá pra jogar E na noite fria um café quentinho Quem vai preparar? E pra piorar E pra piorar Cê já tem a certeza que eu não vou voltar Cê já tem a certeza que eu não vou voltar E pra piorar E pra piorar Na porra da minha cama ainda tem o cheiro dela Eita, acabou a pilantra, não dá pra entender Já tomei todas hoje pra te esquecer Mas não dá, bate a meu negócio, eu ando a favela Só pra ver se pelo menos eu a visto eu Nada faz mais a minha mente, preciso te ver Volta pra mim, tô com saudade de você beber Nem que seja só pra gente fazer amor O teu cheiro ainda tá no cobertor Não vou tentar te esquecer porque não adianta Viajo nesse amor pilantra Nem que seja só pra gente fazer amor O teu cheiro ainda tá no cobertor Não vou tentar te esquecer, sei que não adianta Viajo nesse amor pilantra Tem que seja só pra gente fazer amor O teu cheiro ainda tá no cobertor Não vou tentar te esquecer porque não adianta Viajo nesse amor pilantra Coração, eu te falei pra não se apaixonar por ela A porra da minha cama ainda tem o cheiro dela Eita que amor pilantra não dá pra entender Já tomo em todas hoje pra te esquecer Mas não dá, bate a meu negócio, eu ando a favela Só pra ver se pelo menos eu encontro ela Nada faz mais a minha mente, preciso te ver Volta pra mim, tô com saudade de você beber Nem que seja só pra gente fazer amor O teu cheiro ainda tá no cobertor Não vou tentar te esquecer porque não adianta Viajo nesse amor pilantra Nem que seja só pra gente fazer amor O teu cheiro ainda tá no cobertor Não vou tentar te esquecer porque não adianta Viajo nesse amor pilantra Nem que seja só pra gente fazer amor O teu cheiro ainda tá no cobertor Não vou tentar te esquecer porque não adianta Viajo nesse amor pilantra Alguém aí já assistiu o Dragon Ball Z? Sentimentos E o Tocha? E o Tocha? Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ligado Desde o dia em que eu te encontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer namorar Se me der a mão eu te levarei Pra um caminho cheio de amor e muita luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisava de alguém Pra mostrar que nosso amor não pode acabar Seu amor mudou a minha vida É a loucura, a paixão de infância Me dê a mão e aceita essa aliança Vou te amar por toda a minha vida Vamos trilhar o mesmo caminho Te dou a mão E toda você me dá Seu coração Desde o dia em que eu te encontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer namorar Se me der a mão eu te levarei Pra um caminho cheio de amor e muita luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisava de alguém Pra mostrar que nosso amor não pode acabar Seu amor mudou a minha vida É a loucura, a paixão de infância Me dê a mão e aceita essa aliança Vou te amar por toda a minha vida Vamos trilhar o mesmo caminho Te dou a mão e aceita essa aliança 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 Eu prometi Eu prometi não cair nessa Mas olha eu tropeçando outra vez Deitei em outras camas Pra tentar te esquecer Mas ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Deitei em outras camas Pra tentar te esquecer Mas ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Cento CD O Moral de Caruaru Aqui o campo Rafaela Santos A favorita Depois daquele tchau Eu fiquei muito mal Não me acostumei Deitei em fazer papel de ex Depois da última conversa Eu prometi não cair nessa Mas olha eu tropeçando outra vez Deitei em outras camas Pra tentar te esquecer Mas ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Deitei em outras camas Pra tentar te esquecer Mas ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Deitei em outras camas Pra tentar te esquecer Mas ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Deitei em outras camas Pra tentar te esquecer Mas ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Ninguém faz igual ao meu bebê Já pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Eu nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Eu imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Todo dia Todo dia Todo momento Tão presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história A minha história de amor Eu te amo É o Léo do Poc na pegada D-D-D-D-G E o B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B não estronda Toda Rafaela Santos Oi amor Tô te mandando uma mensagem Porque eu sei que não vai ter volta Você errou comigo Ainda me deu perdido Não insiste por favor se toca Me escuta Eu não quero Eu te amo Que castelo Facilei Mas tô aqui Pra te pedir perdão O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Sem meu bebê agora O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Sem meu bebê agora O que vai ser de mim? Aqui O que vai ser de mim? Aqui O que vai ser de mim? Aqui E o que vai ser de mim? Aqui, aqui, o que vai ser de mim, aqui É o Léo do Pog na pegada, PPTG E o Bate, 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 não estronda Rafaela Santos DJ do Tão Veneno do Rádio Me escuta, eu não quero Eu te amo, que castelo Vazilei, mas tô aqui pra te pedir perdão O que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim, aqui É o Léo do Pog na pegada, PPTG E o Bate, 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 não estronda Rafaela Santos O que vai ser de mim, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim O que vai ser de mim, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Mas de tanto sofrer, a gente aprende a bater O que vai ser de mim, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Por mim, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Tentei de tudo pra você voltar atrás Em tom de arrogância disse não te amo mais Mas o jogo virou, do nada você me ligou Dizendo que sem mim já não consegue dormir Eu disse assim, por mim O meu choro é livre 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 Choro é livre Com você e eu não tem mais uma chance Já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Até a lua me entregar O meu choro é livre 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 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem só tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve vier Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda Luba A folha do amor Z do CD, o moral de Caruaru Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem só tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Felicidade é tudo que a gente quer Sem você não faz sentido Sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Amém.